Olá, coleguinha! Eu sou o professor Walter, aqui do Matemático Teca, e temos aqui mais uma questãozinha. Determine o valor de x, tal que 5 elevado a x mais 1, mais 5 elevado a x mais 2, é igual a 3.750. Então, vamos lá. Vamos aqui anotar novamente. Explicemente, 5 elevado a x mais 1, mais 5 elevado a x mais 2, é igual a 3.750. Ora, coleguinha, temos aqui 5 elevado a x mais 1. Bom, no expoente, tem uma soma. Com isso, eu posso escrever dessa forma. Bom, 5 elevado a x vezes 5 elevado a 1. Quando eu tenho um produto de potência com a mesma base, o que eu faço? Repito a base e soma o expoente. Aqui eu fiz o contrário. Tranquilo? Aqui, da mesma forma, 5 elevado a x vezes 5 elevado a 2, é igual a 3.750. Agora, 5 elevado a 1, 5, vezes 5 elevado a x, mais 5 elevado a 2, é 25, vezes 5 elevado a x, igual a 3.750. Ora, coleguinha, colocando o 5 elevado a 1, 5 elevado a 2, é igual a 3.750. 5 elevado a 3.750. 5 elevado a x vezes 5 mais 25, dá igual a 30, igual a 3.750. Passa o 30, que está multiplicando no primeiro membro, passa dividindo para o segundo membro. Olha só, 5 elevado a x é igual a 3.750 dividido por 30. Ora, coleguinha, corta aqui, zero com esse zero. Então, 5 elevado a x é igual a 375 dividido por 3 dá igual a 125. Fatorando o 125, olha só, 5 elevado a x é igual a 5 elevado a 3. Ora, coleguinha, as bases aqui são iguais. Se são iguais, eu vou igualar os expoentes. x é igual a 3. Então, aqui eu encontro o valor de x. x é igual a 3. Tranquilo? Compreendido? É isso aí, coleguinha. Deixe seu curtinho aí, inscreva-se no canal. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.